Música Enquanto tem gente economizando 1 milhão de reais na tributação, 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. E aí, por que acontece isso? Muito, a maior parte é por falta de informação. O que acontece? Nós temos um regime tributário muito complexo. Um dos mais complexos no mundo é o regime tributário, a parte tributária brasileira. Então tem muitos desafios e o desafio começa pelo próprio profissional. Ele está sabendo como que ele trabalha aquelas informações para poder recolher os melhores impostos. Então é por falta de informação na grande maioria que o empresário acaba pagando mais impostos do que deveria. Isso realmente são dados que a gente consegue estar encontrando talvez no Sebrae, no Impostômetro. E a gente tem, é um problema diário de todo empreendedor no Brasil. É o medo de estar pagando a mais do que deveria e acaba se tornando realidade quando a gente vê as estatísticas aí. 95% é realmente um dado real. E até complementando essa parte que o Jorge falou, esse foi o ponto do caminho da SG ser especialista em e-commerce e marketplace, entendeu? Porque a gente tem diversos cenários, né? Então se você pegar alguém que é especialista no salão de beleza, provavelmente esse cara, ele fica especialista em todas as coisas que podem ser feitas e tal, 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 tal. Tipo, cara do supermercado, tal, 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 tal. Então cara, o que a gente escolheu na SG? Nós vamos ser especialistas e isso nasceu antes do que eu estar junto ainda, né? E aí eu estou tomando aqui um pouco da história do Jorge e da Dilson, mas a gente falou, cara, vamos ser especialista em e-commerce. Vamos ser especialista em venda não presencial. Então isso tem uma carreira de benefícios que se bem trabalhados fazem no jogo tributário. Exatamente. A gente até compara um pouco com a medicina, quando a gente vai falar com o cliente, né? Existem aqueles contadores que nada contra, cada um tem o seu método de trabalho, cada um tem a sua escolha do que vai fazer, mas existe também o clínico geral, daquele contador que faz o prestador de serviço, que faz o comércio. Não, a gente escolheu ser especializado em um segmento que é o segmento de e-commerce. Então isso faz da gente como se fosse um médico especialista naquele tratamento. E o que a gente faz realmente é um tratamento. O cliente vem com dor. Dores sérias. E a gente tem que correr, fazer aquele todo cuidado que ele precisa para que ele consiga continuar tendo uma vida saudável. Boa. Então vamos lá solucionar essas dores aí. A gente está falando sobre pagar mais do que deveria. O Alê falou ali o exemplo de, cara, economizou um milhão em impostos. E aí, para trazer para a vida do cérebro, qual que é o impacto aí? Eu não lembro de conseguir complementar bastante também, mas na parte estratégica de vendas, mas qual que é o impacto de pagar mais impostos do que deveria, por estar fazendo, não um novo serviço, mas não dando atenção devida a esse ponto em específico? Gabriel, na verdade, assim, eu vou até ser um pouco duro, um pouco na palavra, mas o impacto é como se fosse um câncer. Você tem um problema muito sério, que se você não fizer um tratamento, ele vai aumentar. E se você não fazer esse tratamento depois, num tempo hábil, não existe mais solução para aquele negócio. Ele é seríssimo. O planejamento tributário faz parte da vida do empresário desde o início. Talvez ele não use no primeiro momento, por escolher um regime tributário como o Simples Nacional, por exemplo, que não tem muito aproveitamento. Mas, conforme a líquida de impostos dele, aquela última linha ali, onde tem a margem, ele vai diminuindo por conta do aumento de impostos, isso é um câncer. Então, se ele não fazer um tratamento, mudar o estilo de vida, de trabalho, como a gente fala aí, de pensar um outro regime tributário, colocar o planejamento tributário ao lado, que é o que a gente costuma dizer. Nós não somos contadores. Nós somos assessores tributários. Para cada momento desse empresário, a gente vai estar fazendo uma análise para ver o que ele pode estar tirando de vantagens, de benefícios, para que a empresa dele continue escalando. Então, isso é o mais importante. Isso é um risco muito alto. Pagar mais impostos do que deveria é realmente você estar assinando o seu óbito no decorrer do tempo, porque ele vai aumentando e fica muito sério. Inclusive, até a gente tem alguns casos, principalmente agora em janeiro, que são onde você teve todos os faturamentos no ano. Alguns clientes estão sendo expulsos do síntese nacional. Exato. O pior caso, como aconteceu hoje, inclusive, até a gente está tendo o caso de um cliente que ele gerou os débitos anteriores e também está tendo que recolher o ICMS à parte, que ele estourou o sublimite do síntese nacional de R$ 3,6 milhões. Cara, esse é o fim da linha. Você pagar os seus impostos do DAS e mais o ICMS à parte como se fosse um regime normal, é paulada aí. Meu Deus do céu, não imagina como é que esse cara consegue dormir de estar pagando ali às vezes uma guia de imposto na casa de R$ 50, R$ 60 mil com praticamente todo o lucro que ele tem. Então, é um assunto muito sério, sim. Tem que ser olhado desde o início do seu planejamento como empresário. Isso tem que ser levado em conta. Um dos pilares ali dentro. E aí, quando você chegou e trouxe um câncer, eu sou leigo na parte de tributária. E aí, você comentou, é um câncer, ele inicia ali e vai crescendo. E como, na prática, eu consigo ter esse diagnóstico se eu estou com esse câncer? Exemplifica para mim. Mas são os indícios. Isso, mas são os indícios. Os indícios. Geralmente, é como a gente fala, a maioria dos empresários nasce com o síntese nacional. Principalmente quando a gente fala em e-commerce, não compensa acertar o meio porque é muito fácil de você estourar isso com um faturamento vendendo para todo o Brasil. Ele começa com o síntese nacional, com a líquida ali na casa de 4,5%. E ele vai aumentando conforme o faturamento dele. Tá, entendo. Conforme ele vê que a líquida de impostos está chegando ali na casa de 8% a 10%, já compensa ele fazer uma análise tributária de acordo com o planejamento de onde ele quer chegar. A gente entende que quem está operando no e-commerce quer continuar vendendo o Brasil todo. A gente entende que quem é vendedor não quer colocar travas no seu negócio, quer vender a qualquer momento. Então, quando ele tiver uma líquida de 8% a 10%, é a hora que a gente faz uma recomendação para que ele faça uma análise tributária e ver se ainda compensa continuar naquele regime tributário ou não. É como a gente fala, pagar impostos é bom. Pagar de impostos, ele é devido, ele faz parte. Você não recebe a surpresa. Eu sou empresário, eu sou surpreendido que eu tenho que pagar imposto. Você inicia essa venda do negócio. Mas de forma saudável, que é justo. Como a gente estava falando do primeiro ponto, 95% pagam a mais. E eu ficaria muito mais contente falando que eu estou pagando um valor justo. Nem a mais e nem a menos. E é uma parte legal que você falou, Lec, ponto de decisão ali. Chegou a 10%. Porque a gente tem uma filosofia aqui. Eu estou retomando que nos outros podcast a gente vem trazendo vários temas sobre venda. E uma coisa que brinda o Ender, que é uma filosofia que vai ler, traz é se for para escolher a gente ser pequeno e ser grande, a gente quer ser grande. Então, se você quer ser grande, como uma filosofia nossa é ser grande, então faz um planejamento porque se vai crescendo gradativamente, uma hora vai passar além do que deve. Então, é um ponto legal. Agora deu para ter uma noção ali, beleza, em que momento. Vamos saber se você está. Exato, em que momento que o meu câncer está na hora de fazer uma cirurgia aí, fazendo as parábolas, mas... Ainda nesse momento não virou câncer ainda, tá? Não, não virou. É, ainda ele está ouro, né? A gente ainda está sentindo umas dorezinhas agora. Opa, a gente vai lá fazer uma consulta para ver se é normal. Perfeito. Se passar de 10%, isso vai virar a missão. Vira, tá? Se você vende mais de 20 mil reais no Mercado Livre e quer escalar as vendas da sua loja no Marketplace, eu tenho uma notícia para você. Nós da Universidade Marketplace, a maior consultoria de vendas no Marketplace da América Latina, separamos os consultores da nossa equipe para analisar a conta da sua loja no Mercado Livre e mostrar quais são os pontos para você aumentar as vendas dentro do Marketplace. Para ter acesso a essa análise de conta, escaneem o QR Code agora mesmo que está aparecendo aqui na tela, é com tempo limitado. Faça o agendamento da sua análise de conta e eu espero você para alavancar as vendas da sua loja dentro do Mercado Livre. da sua loja dentro do Mercado Livre.